Parapapap 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 Parapap 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 Deus é meu refuso Fortaleza Socorro bem Presente na angústia Deus é meu refuso Fortaleza Socorro bem Presente na angústia Pois a terra se avalar E o mar é meu rio E a montanha for por ar se balançar Nada temerei Mas confiarei Nada temerei Mas confiarei Nada temerei Mas confiarei Yeah 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 Eu ... Topaleza Tchau, tchau, tchau